Fala galera, aqui é o Tio Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com viagens de ônibus no New York Truck Simulator, galera. Hoje a gente vai fazer uma viagem entre Rio de Janeiro e Petrópolis, galera, pela aviação única, fácil, né, se não me engano, acho que é esse o nome. Hoje a gente vai utilizar o Marco Polo G5-1150, ele é bem legal. E eu, obviamente, queria mandar um salve aí pro Felipe Kocken e pra Gigi também. Obrigado, galera, pela participação de vocês. Esse vídeo está sendo gravado em 4K, então se vocês estão no monitor ou TV a 4K, vocês já vão poder assistir com qualidade melhor. Obrigado pelas curtidas, valeu pra galera que vem compartilhando. E sem mais longas, bora começar a nossa viagem. Vamos só botar isso aqui, pronto. Vamos saindo aqui, eu tô no mapa RBR, tá, galera? O mapa A também tem essa cidade, se eu não tiver enganado. Eu sei que tem pelo menos a cidade do Rio de Janeiro, agora Petrópolis eu não tenho certeza. Vamos ver aqui, bonitinho. Acho que é pra cá, né? É a primeira vez que eu tô chegando, que eu tô no rodoviário do Rio de Janeiro, aqui no mapa RBR. No mapa A já passei outras vezes, mas aqui no RBR eu acho que é a primeira vez. A saída é pra cá, eu acho. Seria bom se tivesse umas plaquinhas, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Ok, agora eu tô na doida, mas eu acho que é pra ali mesmo. Nada como se você tá no ônibus, né? O motorista tá perdido, onde ele tá. Nada mais assim, né? Reassuring case. Pronto, beleza. Vamos saindo aqui, então. Deixa eu ver se é algum carro saindo aqui. Não. Galera, eu tô jogando pelo G923, que faz parte da nova linha de volantes da Logitech. Tô usando um shifterzinho da Logitech também, aqueles shifters simples. Se eu não me engano, esse ônibus aqui só tá configurado pra 6 marchas, então... A gente não vai ter que ficar fazendo aquela transição doida de sempre, né? Quando a gente tá jogando American Shock Simulator, por exemplo. Quando você joga aquele câmbio de 13 ou até com 18 marchas também. É bem mais corrida, mas acho que é isso mesmo. Ok, a gente pega pra direita. Agora sim. Opa! A estrada não foi muito gentil ali, não, mas tudo bem. Não tem problema, não. Tá tudo sob controle. Ah, tá. Ok. Tem um mapa pro Your Shock Simulator, que é um mapa exclusivo do Rio de Janeiro em si. Mas eu nem sei se esse mapa ainda é atualizado. Eu lembro que ele funcionava na versão 134, eu acho, 133, alguma coisa assim. Mas eu não sei se ele ainda é compatível com o Your Shock Simulator. Deixa eu pegar pra cá. É, cara, tem uma diferença considerável, né? Do mapa RBR pro mapa A, né, cara? É bem mais complexo, assim. Bem mais bonitinho em relação a como deve ser na vida real mesmo. Eu nunca fui ao Rio de Janeiro, mas já vi algumas fotos dessas regiões, assim. Tá bem parecido. O mapa, infelizmente o mapa RBR não tem a cidade de BH, né? É uma coisa que eu acho meio esquisito, honestamente, mas quem sabe um dia eles tragam, né? Vamos ver. O mapa, aí nesse cenário, a vantagem do mapa A, né? O mapa A tem BH faz tempo já. Tá, eu tô na faixa correta. Estou na faixa correta? Agora estou. Nossa, foi mal, gente. As vezes o GPS ele não atualiza direitinho, mas na realidade ele tinha meio que atualizado ali. Foi uma mudança bem sutil, mas que eu não tinha percebido, mas consegui trocar ainda no último instante. Não, mas na realidade tanto faz, tanto fez, né? Só a gente tá aqui no mesmo negócio. Eu acho que é isso mesmo. É, só não sei se podia mudar de faixa ali atrás. Eu acho que não. Ok, tá. Eu não precisava nem ter mudado de faixa, aparentemente. Eu podia ter mudado aqui, por exemplo. Ok. É. Ah, eu não sei exatamente qual é a escala do mapa RBR, tá, galera? Mas é uma escala diferente do que a gente encontra no mapa EAA. Então, naturalmente, a viagem levaria mais tempo pra você fazer essa mesma viagem no mapa RBR, se você comparasse com o mapa EAA. Nossa, eu tô perdido, mas eu acho que eu tô, acho que eu tô no caminho certo, eu tô confiando puramente no GPS, torcendo pra que o GPS não fique me zoando. Pra quem gosta de ver esse tipo de viagem, tá, galera? Tem vários vídeos. Tem vários vídeos de viagens de ônibus aqui no canal. Todos estão na playlist Eurotruck Simulator 2. Então, mais uma vez, pra galera que gosta, já fica a indicação pra vocês, tá? Eu acho que eu tô no caminho certo mesmo. Eu só não tô na faixa errada agora, no caso, mas... No caminho certo eu estou. Agora sim. Esse simulador aqui, galera, infelizmente ele é exclusivo da plataforma PC, tá, galera? Não existe nenhuma versão dele pra console. Não importa se é PS4 ou Xbox One, enfim. Não existe nenhuma versão dele pra console, tá? Uma pena mesmo. Seria lindo se um dia eles lançassem, mas... Infelizmente eu não vejo... Infelizmente eu não vejo isso acontecer num futuro tão próximo. Fazer o quê? Passando agora por Duque de Caxias. Prontinho. Cara, eu realmente tô tendo problemas seríssimos pra encontrar o caminho certo no GPS. Eu tô tendo que, tipo, virar no último... Na última hora mesmo, mas eu acho que é isso mesmo. No mapa é um pouco mais simples, então eu acabo não perdendo muito. Já aqui eu tô perdendo bastante. Bom, obviamente eu queria perguntar pra galera, né, que conhece esse trecho, se na vida real tá parecido com a representação dele aqui no mapa RBR ou não. E as cidades também, né, se tão parecidas ou não. É bem legal, cara. Eu gosto muito do mapa AAR, é um mapa que eu tenho muito carinho, né, é um mapa gratuito, que tem uma porrada de cidades. Mas ele não costuma representar as cidades muito bem. Então é bem legal quando você tem a oportunidade de testar um mapa diferente, como o mapa RBR. E até outros mapas também que são, supostamente, focam mais em tentar representar as cidades. E até as rodoviárias também, de forma mais bonitinha. Como, por exemplo... Tá, cara, o jogo tá mandando eu ficar pra cá. Petrópolis, Teresópolis, pra cá mesmo. Pra cá, pra cá... É, não, eu tô no caminho certo dessa vez, ok? Tem um mapa pra quem gosta de jogar com ônibus, modos de ônibus, né, que é o mapa ORB. Ele é mais focado numa parte da Bahia e algumas cidades de Minas Gerais também. Mas é bem legal, tem as rodoviárias bonitinhas, bem parecidas com as da Vila Real também. Uma coisa que os mods precisam ser corrigidos pra ontem é essa questão da iluminação, né. O Virtual Simulator agora na versão 40 tá com uma iluminação nova. E... Mas vocês podem ver que os retrovisores, ó, estão master claros. Então eles têm que dar um jeito de mexer nos mods. Digo que a galera é em geral mesmo, né. São poucos mods que estão bem organizados com isso aí. Nossa, olha essa cat de FPS, caramba. Doido. Tá gostando aqui. E... Geral, pronto. Ah, sério. Pronto, agora a gente começa a subir a serra. Tá. Aqui não tem muito como se perder mais, né, eu acho. Nossa, olha essa queda de FPS, cara. Que bizarro. Pode ser que vocês não estejam notando mais. Nossa. Eu falei, cara, a primeira vez da vida eu posso dizer que não é culpa do PC, cara. O PC é bem tonadão. Provavelmente o mapa, né. Alguns mapas, especialmente o mapa RBR, eu tô notando essa queda de FPS. Depois dessa atualização em 1 para 1,40, né, com sistema de iluminação novo e tal. Tá bem esquisito. Nossa, aqui é 80. Você tá de sacanagem. Sério? Ok. Vou ficar na faixa da direita que eu não quero atrapalhar ninguém. Bom, galera, espero que vocês estejam gostando, tá? Obrigado mais uma vez pelas curtidas de vocês. Olha pra galera que vem compartilhando. Cada gostei que vocês deixam aqui, cada compartilhamento ajudou demais o canal. Então obrigado mais uma vez aí pelo suporte. Gente, no céu, essa parte aqui tá com uma queda de FPS considerável. Bizarro. Mais uma vez, pode ser algum glitch do mod, né. Talvez. Pode ser. Eu acho provável que vocês tenham problema com o mod do mapa, cara. Porque antes ele funcionava direitinho, né. Em relação a não ter queda de FPS, nem nada mais. Bom, era 60 por hora, mas, né. Resolvi ficar um pouquinho abaixo porque eu tenho sorte, às vezes. Às vezes cai pra 40 do nada. E eu tô bem acima, então. Aí aqui, voltou até uma taxa de FPS um pouquinho melhor. É, vocês podem ver, tá bem mais fluido agora. Opa! Opa! Oi! É uma leve subida ali no meio fio. Não é uma boa ideia, né. Especialmente numa serra dessa. E a volta que era de FPS de novo, tá vendo? Que esquisito, cara. Bem esquisito. Não é nem como se eu estivesse forçando o PC, não, cara. Tá ali, ó. 40 graus de boinha. Tranquilo. É problema do mapa mesmo, cara. Eu tava fazendo um live de AirTruck Simulator agora há pouco com outro mapa. Tive problema nenhum. É, a última vez que eu gravei no mapa RPR, que foi numa viagem que eu fiz entre Juiz de Fora e Carandaí, alguma coisa assim. Também tive problema de queda de FPS em alguns momentos. E é mais uma vez no mesmo mapa, então... Vou ficar de olho pra ver se eles vão atualizar, né. Serrinha é mão enjuada, né, cara. Imagina pra galera que passa mal, né, com... Tem que ter motion sickness de ficar movendo pra esquerda e pra direita o tempo todo, né. Deve ser um pesadelo, cara. Eu tenho motion sickness, mas não é tanto. Comigo é mais com ônibus urbano mesmo. Pelo menos aqui, né. Quando eu morava no Brasil, eu andava de ônibus, cara. Nunca tive problema nenhum. Mas aqui, cara... Depois que eu mudei aqui pra Austrália... Os ônibus aqui, cara, são estranhos. Eu não sei porquê, mas... Eu e o senhor, a gente não deu muita sorte em relação a isso. Está quase chegando, galera. Tentando não levar nem um cone comigo. Eita, o caminhão não fez questão disso, não, ó. O caminhão já não quis nem saber dos cones. Levou embora tudo mesmo. Mas como é o Zais, né, ele não tem colisão, então... Como se tivesse passado feito um fantasma dentro. Aqui, pra direita, aqui, né. Isso. Isso. Bom, galera, a viagem é mais curtinha, mas obviamente, pra... Trazendo pra vocês. Queria, mais uma vez, perguntar pra galera, né, de Petrópolis, se a rodoviária está parecida ou não. Tem ninguém aí vindo, então vamos descendo. Então, vamos lá. Bom, creio que seja por aqui que entra, né? Apesar da minha marcação estar ali, ali novamente não tem entrada, acho que a entrada do ônibus é para cá, né? Suspeito. Vamos lá. Bom, essa rodoviária aparenta está bem representada, né? Tem umas rodoviárias aqui no mapa RBR que são bem xixelentas, especialmente as do sul do Brasil, né? Mas essa aqui está até que bonitinha, cara. E aqui é a entrada mesmo. Tomando cuidado para não levar o pé de ninguém aqui. Bom, galera, nosso vídeo hoje vai ficar por aqui. Nossa viagem entre... Só agora que eu vi que estava escrito a plaquinha de São Paulo ali. Nossa viagem entre Rio de Janeiro e Petrópolis. Mais uma vez, galera, obrigado pelo suporte. Para a galera que quiser ver mais viagens de ônibus, é só vocês se inscreverem aqui no canal. A gente tem várias viagens já postadas. Estão todas na playlist EroTruck Simulator 2 aqui no canal também. Até isso, galera. Um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.